Isso, o Jailton vai ajudar aí a fazer a abertura também Ele quer ver, ó Olha, segura aí Jailton Cara, muito bom Presente especial Aí é o que? Um kit de... Colocar alimentos, né? Olha a cozinha que linda Que cor linda, cara Daqui a pouco o kitio vai abrir, viu? Só um minutinho Ele quer abrir os próximos presentes Olha, gente, que chique São quantas peças aí? Temos a peça maior Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Olha, gente São cinco peças, olha Tem essa grande Tem essa aqui que é um pouco menor Bacana, né? Mas só filhão, né? Aê, aqui, aqui Caramba, que sensacional Acompanhando Obrigado pelo carinho Uaaaaa O que é isso? Olha, veio bem embaladinho, cara Que carinho das pessoas Guardanapo Guardanapo Paninho de prato, né? Lindo, cara Lindo, lindo É, já que é tudo pra casa nova, né? É, tudo pra casa nova Sensacional Sensacional O que mais? O que é isso, gente? Um vestido Impressionante Que lindo, cara Que lindo, né? Parece um crochê, né? É um crochê É um crochê? É Cara, aí ele tem um elástico Sem uma lã Olha, o Benedito falou que é lã Bonito, ó Cara, que lindo Amor Jaqueline, tu vai usar assim ou não? Deixa aí, gente Olha aí, cara Bota assim, tio Olha aí, ó Poxa, cara Impressionante É muito bonito esse vestido É verdade Você? Tu vai usar mesmo? Com certeza Cara, olha que Meu Deus Que estampa linda E aí, Benedito Tá bonita? Bonita Linda, né? Cara, que estampa maravilhosa Gostou, Jaqueline? Gente, olha aí Ô, Jaqueline É pra usar esses vestidos Perfeito Bom demais Tem mais? Gente, olha isso Olha, uma calça Uma calça branca também Mais vestido? Uma saia Que linda, cara Sensacional Cara, só presente de qualidade Só roupa linda Que a Jaqueline recebe na data de hoje